Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque tivemos mais informações oficiais da Blizzard revelando pra gente um pouco mais sobre a história do Overwatch. E essa informação pode ter a ver com o próximo evento aí, que é o Overwatch Arquivos e também Overwatch Retribuição, que vai ser o nome da missão que já foi revelado. O Lion fez um vídeo hoje de manhã falando sobre isso. Ele falou que o local e também o nome do evento já foram revelados de acordo com imagens do Jeff Kaplan em um evento nos Estados Unidos. Então se você não viu esse vídeo, você tá perdendo, porque a gente basicamente já sabe aonde vai acontecer o evento e também o nome dele. Então eu vou deixar o card aqui em cima e você pode ver. Bom, então como eu falei, a Blizzard revelou no seu Twitter e no site oficial uma nova informação sobre a lore do jogo e pode ser que tenha a ver com o evento e eu vou ler aqui pra vocês. No Twitter tá dizendo assim ó, Arquivo, o comandante Jack Morrison, que é o Soldado 76, respondeu as pessoas após o ataque em Oslo. Então abrindo o link, a gente entra no site da Overwatch e tá escrito o seguinte, Oficiais de Overwatch respondem ao ataque à instalação de Oslo, Oslo, Noruega. A Organização de Manutenção da Paz Mundial, Overwatch, anunciou hoje que fará uma revisão dos seus procedimentos de segurança seguindo o ataque recente à instalação de Oslo em Noruega. Em uma conferência televisionada, o comandante Jack Morrison mencionou que uma investigação completa do incidente está em processo e que neste momento ainda é muito cedo para identificar os responsáveis. Morrison emitiu uma advertência aos criminosos, Overwatch não descansará até que os autores deste ataque forem levados à justiça. Morrison confirmou que Overwatch já identificou uma a alguns suspeitos, tá errado isso aqui no site, mas é alguns suspeitos por trás do ataque. Mas se recusaram a providenciar mais detalhes do assunto. Nota do editor, esse artigo arquivado foi publicado em uma edição do Atlas News, publicada há 8 anos atrás. Galera, essa frasezinha aqui, essa última nota aqui embaixo falando que foi publicado no Atlas News 8 anos atrás, isso faz lembrar do teaser que revelaram pra gente do novo evento agora, que mostrava que acontecia meio que um hackzinho, acontecia uma interferência no vídeo e mudava para 7 anos atrás para 8 anos atrás. Então se o teaser tinha alguma coisa relacionada a 8 anos atrás e essa nota é de 8 anos, pode ser que essa nova notícia, essa nova informação sobre a lore do jogo seja sobre esse evento e a Overwatch esteja indo atrás das pessoas que atacaram as instalações de Oslo na Noruega. Não vejo isso aqui como sendo Noruega o novo mapa, até porque pelo teaser e pelas imagens que o Lion mostrou no vídeo hoje, o evento provavelmente vai ser em Veneza. Outra coisa que a gente especula muito é que o evento pode ser sobre a Talon, e a gente tá acreditando muito que isso vai acontecer, galera. Então pode ser um evento da Overwatch indo atrás da Talon em Veneza. Por causa, claro, pode ser também por causa desse ataque às instalações de Oslo na Noruega. A Blizzard falou ontem no developer update do Jeff Kaplan, dizendo que durante essa semana eles iam revelar várias, mas várias coisas pra gente. Amanhã, por exemplo, quarta-feira, eles vão revelar alguma coisa na Overwatch League. Então a gente provavelmente pode ter um teaser mostrando o local do evento, o local, o novo mapa que eles podem estar criando, porque se for em Veneza mesmo o novo evento, o novo modo de jogo, a gente vai ter um novo mapa, porque a gente não tem Veneza no jogo. Então pode ser um teaser falando do evento PVE, da missão. Pode ser também um teaser mostrando skins. E hoje, se eles revelaram alguma coisa no seu canal oficial, que foi essa informação, essa notícia do Atlas New de oito anos atrás, isso aqui deve ser sobre o evento, já que eles falaram que iam revelar essa semana toda informações pra gente. Bom, galera, essa é a nova informação que a gente tem. Não sei se é sobre o evento, mas pode ser. Tudo indica que seja uma notícia pra já dar uma introdução ao novo evento, porque essa semana eles vão começar a revelar o resto das coisas. E a gente fica na guarda. Eu falei pra vocês que sempre quando tem uma novidade, a gente traz aqui super rápido pra vocês. Então não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, deixar o like e até mais. Fui!